Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube, no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e olha que outro assunto importante, interessante para você aqui, conteúdo de qualidade, gratuitamente dicas, várias dicas, informações aí de dieta, de quais são as regras para você que quer ganhar peso, que quer ganhar massa muscular vou passar aqui para você, em termos de alimentação, refeições, o que evitar, o que comer, mais carboidrato gordura, proteína e vários exemplos e várias dicas, alimentos sólidos e líquidos, tudo isso e muito mais para te ajudar sim, a ganhar peso mais rápido do que você imagina, mais um vídeo aí de qualidade gratuitamente para te ajudar mas eu vou pedir só para você clicar no curtir, e aí agora certamente o algoritmo do YouTube já sabe que esse vídeo é importante e vai ajudar mais pessoas, se você quiser ajudar mais pessoas, é só clicar no curtir e se você quiser ganhar um presente todo dia aí no seu celular, após a inscrição, clique no sininho de notificações para você ganhar um presente todo dia aí no seu celular, já são mais de 2 mil vídeos aí para te ajudar bom, primeira dica, primeira regra para dieta, para os métodos aí para você ganhar peso é a relação, a proporção, a quantidade de carboidrato, proteína e gordura a regra é simples, principalmente no almoço e no jantar, mais da metade do seu prato deve ser de carboidrato o arroz, o macarrão, até o feijão, uma leguminosa rica em fibras e proteína, também o feijão mais metade do seu prato deve ser carboidrato para você que quer ganhar peso não exagere na proteína, 20%, no máximo 30% da sua dieta, ovos, carnes, frango, peixe, enfim no máximo 30% e não esqueça de comer gordura, gordura boa, que é um azeite extra virgem calórico para você que quer ganhar peso, castanha, nozes, amendoim, é excelente, abacate então 20% da dieta diária é uma gordura boa, gordura saudável, que é fundamental para manter os hormônios, testosterona e para ganhar massa muscular segundo, não faça jejum, não fique muitas horas sem comer, isso tem a ver também com quantidade de refeições por dia, quantas refeições por dia? 5 a 6, 5 a 6 refeições por dia não pule as refeições, o café da manhã, no meio da manhã, no almoço, no meio da tarde o jantar e até uma refeição mais leve antes de dormir, isso é fundamental e evite comer durante as refeições, entre as refeições, desculpa, entre as refeições então entre as refeições evite comer, por quê? porque se não chega na hora da refeição, você não tem fome, então faça 5 a 6 refeições e não coma, entre as refeições, isso é fundamental água também é fundamental as pessoas perguntam, qual é a quantidade de água que nós devemos tomar diariamente? a regra é simples, pegue o seu peso e multiplique por 40 você sabia disso? quanto você pesa? 80 quilos? multiplique por 40, 3.200, 3 litros então multiplique sempre o seu peso por 40 é a quantidade de água que você deve tomar todos os dias em ml, em mililitros 80 vezes 40, 3.200 ml ou seja, próximo aí, praticamente 3 litros de água por dia que empesa 80 quilos tudo bem? essa é uma outra dica importante faça musculação no treino intenso o treino de força tem que ser intenso para ganhar massa e o treino de cardio, intenso e curto no máximo 2 treinos por semana até 3, mas mais curto e mais intenso quem quer ganhar peso não pode fazer muito cardio muito aeróbico, 4, 5 vezes por semana 1, 2 horas cada treino fica difícil ganhar peso para quem já tem dificuldade então o cardio, 2 a 3 treinos por semana no máximo e é claro, exemplos de carboidrato arroz, macarrão, até propriamente o feijão e não pule as refeições e se não conseguir comer as pessoas falam, não tem vontade para comer o famoso liquidificador olha uma vitamina caseira você pode colocar no liquidificador um copo de água ou um copo de leite integral melhor ainda, leite integral você coloca 3 claras lá do ovo coloque junto ali com o abacate então de novo, um copo de leite integral 3 claras de ovo e você coloca o abacate 3, 4 colheres de abacate bata bem tome essa vitamina certamente saudável e nutritiva vai te ajudar a ganhar muito peso quer algumas dicas de frutas que vão te ajudar a ganhar peso? tem 5 frutas que eu vou te ajudar agora famosa banana, laranja o suco de laranja nutritivo vitamina C, antioxidante e altamente calórico a laranja que é outro suco que vai ajudar a saúde cardiovascular é o famoso suco de uva resveratrol que é uma substância antioxidante anti-envelhecimento no suco de uva vai fazer você ganhar longevidade com qualidade de vida ganhando peso laranja, uva e banana são excelentes para quem quer ganhar peso e muita saúde você sabe qual é a fruta que tem mais calorias? é o coco você gosta de coco? escreva nos comentários coco é a fruta que tem mais calorias e certamente o abacate então você tem o abacate o coco a laranja o suco de uva o suco de laranja que são excelentes frutas e certamente aí vão te auxiliar a ganhar muito peso e ganhar massa muscular para você que treina procure regar o seu arroz com azeite extra virgem uma gordura boa como eu já falei e certamente vai deixar o seu arroz o seu almoço o seu jantar muito mais saboroso e mais calórico quem quer ganhar peso tem que regar ali o prato com azeite extra virgem que é excelente amendoim pasta de amendoim também altamente calórica uma outra dica também curtiu? compartilhe esse vídeo ajude mais pessoas a receber informação de qualidade meu nome é Milton Nunes um grande abraço até o próximo vídeo Olá meu nome é Milton Nunes estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino e esse vídeo é pra você que quer ganhar muita massa muscular perdendo gordura levedura de cerveja já ouviu falar você usa levedura de cerveja quase 50% da levedura de cerveja é só proteína em 100 gramas de levedura de cerveja você tem um pouco mais de 300 calorias e sim quase 50% só de proteína então pra você que treina e quer ganhar muita massa muscular um alimento simples fácil de se encontrar saudável natural e barato rico em proteína tem muito mais proteína proporcionalmente que um filé de frango enquanto o filé de frango tem quase 30% de proteína em 100 gramas de filé você vai encontrar em 100 gramas de levedura de cerveja quase 50% de proteína quer saber muito mais te espero aqui youtube área de treino olá meu nome é nilton estamos aqui no youtube no canal área de treino e a pergunta é quais são os quatro exercícios que vão realmente aumentar a sua testosterona você quer aumentar mais ainda a sua testosterona claro que sono alimentação hidratação são essenciais claro que a musculação treino de força treinando até a falha fazendo realmente treinando realizando um treino intenso é fundamental mas finalmente quais são os quatro grandes exercícios que vão pegar realmente boa parte do seu corpo e vão aumentar a sua testosterona primeiro grande exercício é o agachamento o segundo leg press terceiro o stiff e o quarto exercício o levantamento terra são os quatro principais exercícios que vão pegar boa parte do seu corpo treinando intensamente vão aumentar a sua testosterona quer saber mais? youtube área de treino que vão pegar o ou e o